Fala Fogão, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 15 de março. Estou aqui para a gente poder trocar uma ideia sobre Copa do Brasil. Já conhecemos todos os participantes da terceira fase da competição nacional. Botafogo no Pote 1 pode encarar qualquer time do Pote 2, incluindo aí o Vasco, um clássico na terceira fase, será? Além disso, quero destacar também algumas declarações do John Texto, que foi o primeiro convidado do novo quadro da Botafogo TV, o Botafogo Podcast. Ele falou sobre a busca pelo novo treinador, traçando um perfil e já deixando claro, queremos retomar o Botafogo Way. Vamos falar sobre tudo isso, claro, só que antes eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Dessa maneira a gente pode alcançar mais e mais botafoguenses e seguir crescendo. Além disso, dá um confere para ver se você está inscrito aqui no canal. Muitos acompanham o nosso trabalho, gostam de acompanhar diariamente, pensam que estão inscritos, mas quando vai ver, não está. Então dá aquele confere, porque fortalece muito aqui o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Sempre destacando que como hoje é sexta-feira, são quatro conteúdos ao longo do dia. A gente tem esse Radar Alvinegro, depois por volta de 11h, 11h30, aqueles shorts, aquele vídeo curtinho de até 60 segundos, na hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde, live tradicional aqui no canal e às 18h, 18h30, mais um vídeo, o Radar Alvinegro, segunda edição. Fechou? Dito isso, passados esses recadinhos iniciais, vamos em frente, vamos começar falando sobre Copa do Brasil. Quais são as equipes que vão participar dessa terceira fase da competição nacional? Vamos por partes, primeiro trazendo aqui os times que estão no pote 1, depois os times que estão no pote 2, mas destacando de saída. A ordem das equipes vai ser falada aqui, de acordo com o ranking da CBF. Por isso, inclusive, que o Vasco está no pote 2. No pote 1 nós temos Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense e Grêmio, Fortaleza Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Já no pote 2, além do Vasco, que é 22º colocado no ranking da CBF, nós temos também Goiás, Juventude, Esporte, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de Ribeirão, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Souza, que eliminou a equipe do Cruzeiro, e Águia de Marabá. Eu não vou ser hipócrita aqui de chegar e falar assim, Vem a quem vier, pode vir o Vasco, não estou nem aí. Irmão, nessa terceira fase da Copa do Brasil, se o Botafogo puder pegar um time de Série C, de Série D, maravilhoso. Até porque, vale lembrar, são dois jogos, e o Botafogo, claro, vai ser amplamente favorito numa situação como essa. Um time de Série B também está valendo. Agora, se a gente puder evitar um clássico, se a gente puder evitar um confronto de Série A, eu prefiro, não vou aqui falar qualquer coisa diferente, não. Ah, Vitor, mas quem quer ser campeão não escolhe adversário. É verdade, mas se o sorteio puder ser generoso e sorrir para você, por que você não vai abraçar? Por que você não vai retribuir? Não é não? Eu, pelo menos, penso assim, quero saber sua opinião sobre isso. Ah, aproveitando que a gente está falando sobre sorteio, a gente não sabe ainda essa data do sorteio da Copa do Brasil, a CBF ainda vai divulgar, mas no dia 18, segunda-feira, nós teremos o sorteio da Copa Libertadores, fase de grupos. Ontem, o Nacional do Uruguai conseguiu classificar diante da equipe do Always Red, tinha perdido por 1 a 0, fora de casa, na altitude, o segundo estádio mais alto do mundo, pois é, quem encarasse a equipe do Always Red, se eles tivessem passado, ia passar um veneno. Mas o Nacional do Uruguai conseguiu vencer por 2 a 1, foi para os pênaltis e, nas penalidades, se classificou. Foi o último time a garantir vaga nessa Copa Libertadores, nessa fase de grupos, melhor dizendo. Então, a gente já sabe também todos os times, pote 1, 2, 3 e 4 da Copa Libertadores, e segunda-feira, a partir das 20 horas, teremos o evento da Comembol para fazer o sorteio, não só da Libertadores, como também da Sul-Americana. Inclusive, já faço aqui um convite para vocês. Na segunda, por volta de 10h05 da noite, a gente vai fazer uma live aqui no canal, para poder repercutir. Vai ser uma live especial, porque a gente não costuma fazer live segunda-feira à noite, mas, dada a questão do sorteio da Copa Libertadores, naturalmente, estaremos aqui. Não exatamente na hora do sorteio, porque a Comembol não deixa mostrar imagens e tal, mas, às 10h05, a gente vai estar por aqui para poder repercutir quais são os grupos, o grupo da morte, o grupo mais tranquilo, e vocês, claro, são nossos convidados. Agora, seguindo adiante, vamos falar aqui sobre essa situação do Textor, que participou, foi o primeiro convidado, logicamente, do Botafogo Podcast, que é comandado pelo Gabiru e pela Rana Santos, que é neta do Newton Santos. A gente teve ali um episódio muito interessante, com o John Textor falando sobre várias questões, mas o que eu quero destacar aqui é justamente a busca pelo nosso novo treinador. O Textor falou sobre isso, e falou bem, inclusive, deixando claro, ele quer retomar a ideia de Botafogo Way. Vou trazer aqui três declarações do Textor para que você possa entender o teor dessa questão. No último jogo, se referindo à vitória contra o Bragantino no Newton Santos, já que o programa foi gravado no dia 7 de março, quando assisti à partida, vi uma vitória, mas, de forma geral, não vi toda a preparação e tudo que construímos no primeiro período com Luiz Castro, claro, se referindo a essa história do Botafogo Way. Agora estamos sendo um time brasileiro talentoso, atlético, capaz, jogando bem parecido com o jeito dos outros times brasileiros. As pessoas podem discutir se isso é uma coisa boa ou ruim, mas é uma desconstrução do Castro, certo? Quando olho para o perfil do novo técnico, não vamos nos focar em nacionalidades, se é americano, português ou argentino, mas que tipo de pessoa é? Tipo, como você vê o jogo, como se comunica, como ensina? Porque quero reiniciar o que começamos com o meu antigo parceiro, Luiz Castro. O norte-americano, inclusive, revelou um certo arrependimento de não ter dado mais tempo ao Bruno Laje. Ele comentou o seguinte, infelizmente, pela perda do Luiz Castro, porque eu não me mantive leal o suficiente com o Bruno Laje, que estava tendo um tempo difícil para se conectar com o time, para se comunicar com o time. Eu deveria ter ajudado ele a se comunicar melhor com o time. O que ele estava tentando fazer, estruturar, talvez sendo um pouco didático demais para um meio de temporada, mas estava tentando uma forma diferente, muito boa, dentro de grandes padrões europeus. Quando essa mudança aconteceu, tínhamos uma série de homens bons, mas perdemos a continuidade da estruturação e ensino. E o Textor, inclusive, deixou claro que a filosofia de jogo europeu vai basear essa procura pelo novo treinador. Claro, sempre destacando, o programa foi gravado no dia 7 de março, nós já estamos no dia 15. Então, nesse período, a gente pode ter avançado em alguma conversa aqui e ali. Muito embora o Gentili tenha publicado no seu blog do Fogão Net de que não existe nenhuma tratativa muito avançada e que o nome do Fábio Matias também está sendo cotado. Também há uma possibilidade, segundo a informação que foi publicada pelo Gentili. A última declaração do Textor que eu quero trazer aqui é a seguinte. Estamos cercados de boas pessoas no departamento de futebol. E eles têm uma visão sobre o futebol brasileiro que eu não tenho. Eles veem isso há muitos anos. Às vezes, é bom que alguém como eu, que não é do futebol, chegue e fale, por que a gente faz isso desse jeito? Os maiores clubes do mundo jogam com uma sustentação forte e uma forte estrutura. Eles se constroem nesse formato. Mantém a bola no ataque com o bloco central no meio. Na Europa, ouvimos muitos falarem sobre bloco baixo, contra-ataque, bloco médio, posse na frente, progredindo no terço final. Se nós estamos no Brasil e olhando alguns dos principais times do mundo, eles agregaram os melhores talentos do mundo, não podemos mais dizer. Oh, temos que jogar do jeito brasileiro, porque temos um jeito lindo e especial de futebol, que é criativo e permite aos atletas se expressarem. Eu tenho que perguntar. Se somos os melhores do mundo, por que os melhores acabam indo para a Europa e lá eles parecem nivelados com o restante do mundo? Deus não beijou apenas os pés das crianças europeias ou das crianças brasileiras. Existem grandes jogadores de futebol em todo o mundo. Então, você tem que se abrir para o quê? Para onde a evolução da estratégia do futebol se foi? Quando Luiz Castro veio para cá, tínhamos esse projeto. Falávamos sobre o Botafogo Way. E isso era ter força lá atrás, uma defesa impenetrável. Vocês se lembram como era difícil marcar contra a gente? Isso era o Luiz Castro, o Vitor Severino. Eles sabiam disso, construíram isso. O novo técnico é português? Sim, não, digo. Tem técnicos em todo lugar. Ele aprendeu por toda a Europa, Rússia e essa estrutura, essa forma. Era chato no começo, as pessoas falavam. O time ficava tocando a bola lá atrás sem concluir. Quando jogamos fora e perdemos para o Santos por 2 a 0, isso em 2022, tá? Saí com uma sensação boa. Estava lá, ouvindo o técnico, vendo o que ele estava tentando fazer. Perdemos o jogo, mas foi minha melhor noite no primeiro ano. Eu lembro que aquele dia contra o Santos na Vila Belmiro, o Botafogo teve a chance de ganhar aquela partida, de fazer uns 4 gols. Mas o João Paulo, meu irmão, estava numa noite impressionante e foi um jogo onde realmente o time do Botafogo praticou um futebol muito bacana. De posse de bola, de troca de passes, de chegada no ataque, foi realmente muito legal. Depois o Castro foi adaptando, né, aquele estilo, porque a gente tinha dificuldade para jogar dessa forma e obter resultados. E o Castro foi adaptando esse conceito. Mas está aí, o Textor quer a volta do Botafogo Way, isso vai balizar a busca pelo novo treinador. O Gentili trouxe a informação de que o Fábio está nesse bolo e é bom destacar no Seleção EsporteV, o Fábio Matias comentou que ele tem contato com o John Textor, que ele monta o plano de jogo da equipe e compartilha isso com o John. O Fábio, claro, não está dando ponto sem nó e não está errado. Ele tem a ambição de ser treinador e ele quer mostrar também para o John Textor que tem capacidade não só pelos resultados que obteve, mas pela forma estruturada de como transmitir isso aos atletas. Está percebendo a conexão aqui? O Textor, que é um treinador que tem uma comunicação clara, que tem uma didática, que ensina e o Fábio Matias, sabendo disso, ele passa o plano de jogo que ele monta junto da comissão técnica para o sócio majoritário da SAF. Conexão dos pontos, né? Vamos ver quem vai ser o novo técnico do Botafogo. Eu espero que o Fábio Matias continue conosco. Não penso nele como treinador agora, mas imagino que no futuro isso possa acontecer, porque está se mostrando um cara muito capaz. Enfim, Fogão, seguimos aguardando para saber quem será o nosso novo comandante para a sequência dessa temporada. Mais tarde, vou estar aqui por volta de 11h, 11h30, logo mais, nem mais tarde. Depois, 1h05 da tarde também às 18h, 18h30. E sua audiência vai ser muito importante aqui para a gente. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.